Olha, quando eu fui pra Centauro pra entrevista, o diretor da área, né, porque eu fui pra uma posição de gerência executiva, mais sênior, e na porta da sala de entrevista tava o diretor. O diretor, na hora que eu cheguei no corredor, ele fez assim, Patrícia Iarossalian Agopião. Eu falei, caramba, mas nem minhas amigas sabem falar o Iarossalian, né, tanto que eu uso aqui Patrícia Iarossalian Agopião. Eu falei, você sabe? E ele virou pra mim e falou assim, eu estudei o seu nome, sabe por quê? Porque por onde eu pergunto sobre essa vaga, sobre essa área, enfim, é uma área específica, não importa qual é a área, mas ele falou, pra quem eu pergunto sobre isso, quem pode levar a Centauro com alto nível de jogo, eu só escuto o seu nome. Então eu te trouxe aqui, eu pedi pra você vir, só pra você me conhecer e entender pra onde vai a Centauro, pra ver se a gente tem uma aderência, tem uma proposta pra te fazer. Ele falou, eu não vim te entrevistar. Por que isso? Porque tem legado por onde passa, é as histórias que a gente vai deixando e não é o resultado, é a transformação, é um projeto de longo prazo, é algo que faz total aderência com a companhia, entende? Então se alguém para pra você, pensa na sua área de novo como uma empresa. E eu tô te perguntando, o que você faz hoje que vai mudar o jogo da sua área e da empresa que você trabalha daqui dois, três ou cinco anos? Você já parou pra pensar com esse olhar como líder? O que eu tô te provocando aqui? Sai da execução, levanta essa cabeça e seja um líder executivo, estratégico.